Olá a todos Olha esse defeito Nesse subwoofer Max Sprint Opa Ontem o proprietário Trouxe pra eu ver Disse que estava com esse defeito Só que quando chegou aqui Ligou E funcionou tudo normalmente Inclusive a peça que caiu Era um resistor Que eu estou usando pra Verificar aqui Olha Ou seja, ele está amplificando Mas ele está com esse ruído Tipo um sopro Como se fosse um vento E é um vento também aqui no duto Aí eu fechei Não estava onde Está tudo normal E aí eu fechei Agora de manhã Eu vim ligar Quando eu lhe negizei Ele Apareceu o problema Então agora sim Eu estou vendo o defeito Agora eu já tenho Mais ou menos um horizonte Quando chegou O relato dele Era que estava um Diferente O relato do cliente Assim Não Me trouxe essa ideia Me trouxe outra ideia Agora que eu estou vendo o problema Agora eu já sei mais ou menos Por onde trabalhar Então a gente vai estudar Analisar Ele Tem 4 integrados Esse Amplificador Aqui 2,20,30 E 2 que eu não conheço Exatamente Mas a gente Vou pesquisar Estudar a respeito Para poder lhe dar Mais informações Sobre ele Vamos lá Bem eu troquei LM1875 Pelo LM1875T Eu troquei As saídas LM1875 Só que ele está Esquentando muito E eu estou Com certa desconfiança Nesse LM Porque ele está Tudo oxidado Eu tive que raspar Os terminais dele Parou aquele barulho Que ficava Agora eu não estou Vendo mais nada Nada danificado Assim que possa Levantar uma suspeita Da razão Para que ele esteja Aquecendo Está tudo normal O som está saindo Limpo Inclusive Só que está Super aquecendo Aqui Não sei por que Como o circuito Ele é pequeno Vou mostrar Aqui na mão Mesmo Esses dois aqui Faz amplificação Eles trabalham Em ponte Eles amplificam Suburfe É oferecido Mais dois canais Separados aqui Que entram Por aqui Por essa entrada Aqui ó Está o polegar Aí aqui tem A painel traseiro Tem duas saídas Para esses dois 20 e 30 Aqui TDA 20 e 30 O que ocorre Na saída Dessa ponte Dessa ponte aqui Desses dois amplificadores Do LM Do 1875 Existe dois resistores ali Que estão Tanto chamuscados Eles lançam Parte do sinal Para o GND Via capacitor Olha Há um resistor E capacitores De plate Eles lançam Para o terra Inclusive Eles sodei Desconfiando deles Eles pegam O sinal Que porventura Se for amplificado Algum sinal De agulho Que isso aqui É um suburfe Aí eles lançam Para o GND Lançam para o terra Um capacitor Em série Com resistor E os resistores São esses aí Que estão meio pretinhos Mas estão bons São de baixo valor Suspeitando Que talvez Esteja gerando RF Tenham certeza O que é que eu fiz Na entrada Do sinal Que vai para o suburfe Bem aqui Olha Vou mostrar para vocês Essa entrada Aqui Esse sinal Aqui Bem aqui Nessa entrada Aqui Que entra o sinal Uma estourada de ponte Uma parte entra para o sinal E o outro lado Vai para o GND A entrada Na inversora De cada um Um é utilizado Onde entra o sinal A entrada na inversora Do outro Vai para o GND O que é que eu fiz Eu fiz uma interceptação Bem aqui Eu coloquei um capacitor De 220 pf Para o terra Bem na entrada Do sinal Porque por alguma razão Talvez ele esteja gerando RF E esteja provocando Esse superaquecimento Então teoricamente Eu estou matando Aqui a RF Bem na entrada Porque aqui eu não vejo O circuito Para propiciar Ele não tem quase nada É só resistor E esse único eletrolítico Aí Que faz as vezes De É de realimentação É só isso Como fosse Deixa eu ver Se é um bootstrap Que ele está fazendo Não Escoamento de sinal É Olha Está aqui o eletrolítico Bem aqui Aí daqui Ele vai para o resistor Que joga para a terra Aquilo lá Para Para Mudar o ganho Do diferencial Para ele poder amplificar Agora eu vou ver Se isso resolve Achei feio Se o cliente comprou E ficaram Vendo tudo que se dá Dos terminais O próprio corpo Do integrado Coloquei bastante pasta Para ver se isso Ameniza Eu vou ligá-lo agora Olha Eu liguei Ele está aquecendo Agora eu noto o seguinte O Ufer Ele está com uma vibração Não parece ser De 60 Hz O amplificador Está trabalhando Sem sinal A entrada de sinal dele É aqui Nesse fio branco Do conector Mostra aqui Bem ali Viu É no fio branco Então ele está aquecendo Porque ele está Amplificando um sinal Não dá para você ouvir Porque é muito baixa A frequência Mas eu pego No outro falante Ele está vibrando E não é pela minha fala Nem pelo som ambiente Ele está vibrando mesmo Então ele está trabalhando Sem sinal Eu vou verificar O que é isso Eu vou meter O capacitor para o terra Aí onde eu puder Diminuir ganho Alguma coisa eu vou fazer Porque senão Ele vai ficar Ele vai queimar de novo Está aqui os dois saídas Olha Foram trocados Eu vou ver o que é que eu faço Para deixar totalmente em silêncio Que não pode ficar assim Trabalhando Ainda mais que é para Subgrave Isso aqui Ninguém vai ouvir Eu estou sentindo Querido Aqui na minha mão Que ele está trabalhando Há uma vibração Não tem nada a ver Com o transformador Vou ver o que é que eu faço Para mutar O que é que eu fiz Querido Eu interrompi Toda aquela trilha Todo esse fio aqui Mal blendado Olha aquele Por aqui que vinha o sinal Aí eu peguei um fio blindado Que eu confio Que é blindado mesmo E conectei direto aqui Agora o alto-falante Não está mais vibrando Só quando eu falo Quando eu passo algum carro Ele vibra Que é o natural do alto-falante Agora eu vou monitorar A temperatura Já era para estar Um pouquinho mais quente Mas eu vou esperar um pouco Vou deixar ligado E esperar um pouquinho mais Porque ele estava amplificando Um ruído branco Ele não tem filtro Eu já observei isso Que ele não tem filtro De grave Ou o sinal já vem pronto Para cá De grave Porque se vier sinal Com agudo Ele amplifica Ele não tem nenhum filtro O sinal é direto Entra aqui E já entra direto Lá nos dois amplificadores Agora eu vou deixar ele aqui Monitorando Para parar de vibrar O alto-falante Bem querido É uma característica Do aparelho Ele esquenta mesmo É uma característica Do aparelho Deixar assim Vou entregar para o cliente É o LM1875 Aqui o gabinete Olha O gabinete é aquela coisa simples Você faz uma caixa retangular Dividir ela no meio Dividido no meio Ali você coloca o alto-falante Aí onde você colocar o duto Na posição que você colocar o duto Se colocar no meio Aqui, aqui, aqui Até embaixo Embaixo não Por causa que Só se ela tivesse um calço Bem alto assim Na base dela Onde você colocar esse duto Aqui Aqui Eu não sei se era porque Aqueles integrados Estavam oxidados Ou se eles eram falsos Que hoje em dia A gente não tem Mais opção Tem que comprar o que tem Não tem onde a gente Encontrar o original Está difícil Então eu comprei Mas ele parece Tudo Tudo Ok Não vi nada de errado Lá A alimentação Aí depois Quando o cliente chegou Deixa eu contar para vocês Quando o cliente Quando o cliente chegou Perguntei para ele Amigo Esse aparelho Esquenta muito Mesmo assim Ele falou que esquenta Inclusive ele não Mantém o aparelho ligado Porque ele já havia Identificado isso Então eu vejo o seguinte Querido E não tem nem Turboventilação Lá Lá é só fechou E o gabinete todo Fica fechado O sistema de arejamento Ali é pelo duto Da caixa O que eu identifiquei Querido É que o arranjo De ponte Para esse integrado Aqui Esse LM1875 Ele não fica bem Na foto não Por causa que Ele recebe Na verdade 18 mais 18 Que tem lá Alimentação de 18 Mais 18 E fica com 36 volts Numa situação E a corrente de BF Ele fica muito alta Porque mesmo sem sinal Ele está esquentando Mas o cliente Já sabia disso Era uma coisa Uma informação Que ele já tinha Eu queria Por força Que diminuísse A temperatura lá Mas não tinha O que fazer ali Não havia Componente Que eu pudesse Equalizar Você vê aqui Não há componente Que equalize a corrente Tá vendo aí Não tem nada Absolutamente nada A única coisa Que eu poderia mudar Era o ganho Do amplificador diferencial Aqui Mas isso não ia interferir Nada Isso aqui só vai agir Na hora que estiver Funcionando Aqui o resistor De realimentação Também não tem nada a ver É tudo interno Então ou esse LM Não é adequado Pra trabalhar em ponte Ou ele é adequado Naqueles extremos Lá que você viu Está esquentando muito mesmo E eu deixei assim mesmo Querido O cliente veio Mostrei pra ele Eu perguntei Disse Não esquenta mesmo E ficou desse jeito As modificações Que eu fiz Eu não mantive Porque não Não surtiram o efeito Então Mas o que eu disse De estar gerando ruído Estava Sem A presença de sinal Ele estava Uma Um ruído branco Um ruído branco Interno Que não dá pra perceber Pra fora Porque ele está Pra subgrave E o duto Não deixa a pessoa Perceber o ruído Que está acontecendo Dentro Da caixa Dentro do outro falante A pessoa só ouve Quando está a produção De som Mais forte Mais intenso Então eu vou deixar Esse vídeo assim Sempre eu estudo Eu procuro examinar Eu procuro ver Tem alguma coisa errada Não tem nada aqui VCC output É É o terra O GND Ou o V- Aí entrada Inversora E entrada não Inversora Só isso E diz aqui Que ele trabalha Em ponte Mas eu não sei Se é com aquela tensão Não entendi mesmo O que aconteceu Se é o integrado Que é ruim O esquema O arranjo do circuito Na coleção Entre eles Não tem o que se dizer Isso aqui pode ser alterado É isso aí querido Eu vou deixar Esse vídeo Nesses termos E eu desejo Pra você Toda boa sorte E eu vou deixar